Olha gente, noite deste sábado, como eu falei, está acontecendo de tudo. Depois de um dia de calor muito grande, você está vendo aí a ambulância número 05, ao lado tem uma viatura da polícia penal, essa detenta aí, né, da ala feminina, é óbvio. A informação de que quando as policiais penais foram fazer a ronda, se depararam com ela apagada, literalmente apagada, dentro da cela e chamaram o SAMU. A informação é que possivelmente essa moça possa ter tomado algum tipo de medicação aí em excesso e acabou. Olha gente, a moça que chegou sendo conduzida pela ambulância número 05 do SAMU é a Kelly Gomes de Almeida, de 26 anos de idade. Agora, quando a Kelly desceu da ambulância e ao lado estava essa viatura da polícia penal, eu perguntei para a policial penal qual tinha sido a situação, ela disse que era intoxicação, perguntei se era alimentar, ela disse que não, através de medicação. Então, tudo indica que a Kelly acabou ingerindo vários comprimidos, os chamados ansiolíticos, né, os comprimidos para ansiedade, comprimidos que elas acabam usando para ficarem um pouco mais calmas. Só que a informação é de que a Kelly acabou tomando vários desses comprimidos. Aí vem aquela questão, pressão baixa, ficou mole, as colegas se preocuparam e aí, durante a ronda, acabaram avisando os policiais. O detalhe disso tudo aí é que quando a Kelly estava sendo retirada, nós que trabalhamos na área policial já rapidamente buscamos observar as situações. E o colega observou que a Kelly é exatamente a moça que foi presa, acusada de latrocínio. Ela matou em fevereiro deste ano, né, mais precisamente no dia 28 de fevereiro deste ano, lá no Taquari, ela matou o senhor Sebastião Gonzaga de Lima, de 64 anos. Ele era mototaxista, né, foi fazer uma corrida para ela. À época, ela matou o seu Sebastião, escondeu a motocicleta dele numa área de mata, no Taquari, mas a polícia encontrou a motocicleta e ela tentou se esconder naquela região ali também do Taquari, estrada do Amapá, mas rapidamente, uma ação, né, muito rápida da PM na época, conseguiu prender a Kelly. A Kelly, inclusive, né, a gente tem acompanhado o caso dela, ela vai à júri popular, foi mantido aí a prisão preventiva dela após denúncia do Ministério Público, ela estava presa e hoje decidiu tomar vários comprimidos. Apesar do susto, ao que tudo indica, ela vai passar por procedimentos aí, para fazer aquelas limpezas, enfim, mas parece que não é nada grave. Porém, ela é acusada de latrocínio, né, ela matou para roubar o idoso de 64 anos, que era mototaxista, Sebastião Gonzaga de Lima, em fevereiro deste ano. As imagens são de Cléristo Amorim Rose Lima, para o Gazeta Alerta. Cléristo Amorim Rose Lima, para o Gazeta Alerta.